Às vezes lutamos e insistimos numa relação por anos e não obtivemos sucesso. Como saber qual o limite? Como saber se os planos de Deus são os mesmos que os nossos para a nossa vida? Novamente, se você está lutando por uma relação que não é de casamento, você fica insistindo em um relacionamento com alguém que já provou por A mais B que você não é prioridade na vida dele ou dela, então a resposta a isso aqui é muito fácil, termina. Corte suas perdas e passe para outro, outro período da sua vida, outra fase da sua vida. Entenda que quando você namora ou tem o que for, seja um rolo, o que for que você chame que há um relacionamento, que às vezes a pessoa não sabe nem definir o que há, você não está só perdendo o tempo linear desse relacionamento. Digamos, vocês estão juntos há três anos, vai e volta há três anos. Na verdade, o que você está perdendo não são três anos, são seis, porque são os três que já passaram e três que você poderia estar investindo em outro relacionamento. São seis anos. Todo tempo, cada dia que você perde um relacionamento sem futuro, são dois dias. Então, para quem namora, para quem está tentando fazer uma coisa funcionar que não é um casamento e a outra pessoa não se mostra dedicada como você dentro da relação, a melhor solução a essa pergunta aqui é cortar. Ah, mas eu gosto, não interessa. Gostar não é suficiente para manter relacionamento. Você vai ter que dar uma ordem para o seu coração e dizer, chega, chega e corta as suas perdas. Agora, dentro de um casamento, se você diz, eu estou casada, eu estou casada, e eu não consigo, eu estou tentando fazer esse casamento funcionar. Então, muitos casais desistem sem precisar. Casamentos acabam desnecessariamente, pela falta de conhecimento, falta de saber o que fazer, que era o nosso caso, 12 anos de casado. Quando ela falou que era o divórcio, por que ela falou que ela queria o divórcio? Ela não queria o divórcio. Imagine, se fosse a de mim. Brincadeira. Ela não queria mesmo, não. Ela não queria. Ela queria uma reação da minha parte. Ela queria que eu fizesse alguma coisa a respeito do problema, que eu nunca fazia. Então, quando você não sabe mais o que fazer, há duas opções. Ou você continua tentando e procurando o que você ainda não tentou, descobrir o que você ainda não sabe, ou você desiste. Na nossa opinião, você deveria continuar tentando, procurar, se informar, porque problemas gravíssimos em relacionamentos podem, muitas vezes, na maioria das vezes, ser resolvidos de forma bem simples, se você souber o que você tem que fazer. Eu reclamava do Renato, mas eu estava alimentando isso. O erro dele. Por exemplo, eu falava, ele não me dá atenção. Mas o fato de eu ficar pedindo a ele atenção, me desvalorizava diante dele. Então, quer dizer, o meu erro estava fazendo ele errar também comigo. É por isso que nós falamos que você tem que olhar para você mesma. Qual é o meu erro? O que eu posso fazer para mudar? Sabe, eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar essa pessoa, mas eu posso mudar a mim mesma. Eu posso mudar de comportamento. Esse passo é um dos passos mais importantes e que a maioria não faz. Agora, é claro que em relacionamentos onde há abuso, o seu parceiro insiste em abusar, a agressão, a traição. Você vê que a pessoa, como eu falei ontem, nós falamos ontem, parece que a missão de vida dela é infernizar você. Então, realmente, nem Deus quer que a pessoa fique amarrada a um casamento desse. Então, há limites, sim. Mas é o que nós estamos falando. Na maioria das vezes, o outro não está, não sei que ele seja uma pessoa realmente perturbada, na maioria das vezes, o outro está tão frustrado no casamento quanto você, mas não sabe o que fazer. Então, você já buscou ajuda? Já procurou ver o que você não fez? Procure. Porque, provavelmente, a resposta está em algo que você ainda não sabe e não tentou. Obrigado. Obrigado.